Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer uma atualização produtinhos novos, produtinhos que eu tive que comprar de novo, produtinhos que eu estou testando e se você quer saber, vem com a Gigi. Meninas, vocês prepararam alguma coisa de diferente? Gigi cortou o cabelo, no verão a gente quer mudar um pouquinho o nosso visu, eu passei de Rapunzel para Branca de Neve, olha. Então meninas, vamos começar? Eu comprei esses dois produtinhos aqui, mas para fazer é pré-pum, que é passar alguma coisa antes do shampoo, então eu passo esse daqui, que é da Olhos de Argan, que é da Novex. Comprei essa daqui também, que eu ainda não usei, quando eu usar, eu falo para vocês, cautelização polarizada. Eu comprei essa daqui também, que é da Bio Extrato, banho de creme tutano. Eu já tinha uma verde, que eu amo e não largo por nada nesse mundo, mas essa também é boa, eu gostei. É maravilhosa. Bem meninas, a próxima hidratação é essa daqui da Salon Line, é só esse bomba. Eu comprei ela, eu comprei ela, dois potes dela, mas eu tive que comprar de novo, esse é o terceiro pote, eu a amo. Além de o cabelo crescer, ela hidrata muito e vale a pena comprar. De shampoo e condicionador, eu tenho esse daqui, eu tenho esse daqui, que é da L'Oreal País, é, eu serve reparação total 5, no plástico capilar. Eu também comprei esse daqui da Salon Line, shampoo bomba. Meninas, o próximo produtinho é esse daqui da Charming Gloss Extra Brilho. Ele me ajuda muito, quando eu vou secar meu cabelo com secador, porque esse secador dele fica muito, o cabelo cacheado. Olha gente, meninas, a embalagem dele era essa daqui, mais gordinha. Aí agora é essa daqui. Também comprei esse daqui, Creme Gloss. Ele é um defrisante, né? Agora eu vou mostrar dois reconstrutores que eu comprei. É esse daqui da Skaff. Que é, Carta de Queratina. E comprei esse também, Da Smooth Line, Super Reconstrutor, Tratamento de Choque em 10 Minutos. É o melhor que eu já vi. Eu também comprei, é, O Olho de Rícino. Que eu uso nas minhas hidratações e também uso ele puro. Ele faz o cabelo crescer. Bem, meninas, agora vamos para os cremes de pentear. Eu comprei três produtinhos novos. Eu também, Eu comprei esse daqui, Que é da Salon Line. Que é, Definição Intensa. E vocês sabem o que que significa esse pote? De um quilo. Corre, Me deixa pirada. O próximo, meninas, É esse daqui da Salon Line. Ativador de cacho. Ativador de cacho, chuchinho. Meninas, ele tem um cheiro maravilhoso. E, Deixa o cabelo super cheiroso. E definido. O próximo, Esse daqui da Salon Line. Hashtag, Todo de cacho. E esse daqui. Crespíssimo, Poderoso. O meu cacho é 3C, Mas, No dia, Só tinha 4A. E aqui, Tá escrito, Hora de Dibar. E com o produtinho da Salon Line, Vou ser Diba mesmo. Vamos para o próximo ativador. Esse daqui da Salon Line. Antes, Ele era de 300ml. Agora, Ele está de 500ml. Gente, Mesmo testando outros produtinhos, Eu sempre, Vou viver com esse. É acabando, Eu comprando, Acabando, Eu comprando. Bem, Meninas, Agora, Só temos dois produtinhos novos. Eu comprei esse daqui da Salon Line, Relaxante Natural. Lembrando, Ele não tem química. É só o nome. Eu uso ele, No meu Day After, In, Na minha finalização. Próximo, É uma gelatina, Da hashtag, Tô de Cacho. Que não sai da minha cabeça. Ele define bem os caixos e segura. Antes, Meninas, Tinha um, Que era da tampinha rosinha, Que não se deu do meu cabelo, De jeito nenhum. Esse daqui, Meninas, Já se deu. Eu já tô quatro dias com esse gel, E esse é o resultado. Tá super aprovada. Bem, Meninas, Eu quero aproveitar e mandar três beijinhos especiais para três fofas, Três lindas. A primeira delas é a Emanuele, E a sua amiga, Emanuele Araújo. Muito obrigada, Lindas, Pelo seu apoio, Pelo seu carinho. Eu amo muito vocês. A próxima é a Maria Vitória Moro Onze. Ela me segue lá no meu Instagram. Muito obrigada, Linda, Por você dar o seu like lá no meu Instagram. Comentar, Não tenho nem palavras. Um beijo, Linda. Eu amo muito vocês. Então, Meninas, Esses foram os meus novos produtinhos. Se você gostou, Clique em gostei E se inscreva no canal. Beijos E até os próximos vídeos. Tchau.